O crime aconteceu por volta das oito e meia da noite de sexta-feira. O casal estava nessa casa no setor Aruanã 3. Segundo os vizinhos, eles ouviram gritos antes dos tiros. Quando foi à noite, a gente escutou a Carol me gritando. Vizinha, vizinha, me ajuda, vizinha. Tava uma briga, né? Briga mesmo. Já começando a quebrar os tanhos. Como era de praxe? O guarda civil metropolitano afastado Anderson Gomes Pedro Pupim, de 40 anos, foi atingido com um tiro na altura do ombro. Já a companheira dele, Caroline Conceição do Nascimento, levou dois tiros e morreu ainda no local. Segundo relatos, Anderson e Caroline começaram a brigar ainda cedo. Foi quando Caroline pegou a arma do GCM e atirou contra ele. Anderson conseguiu tomar a arma dela e atirou duas vezes contra a companheira. O filho de Caroline, um menino de apenas seis anos, presenciou tudo. A criança foi jogada pela mãe no teto da casa da vizinha, antes de Caroline ser morta. Aí a gente escutou um barulho no fundo. Aqui escutou um barulho no fundo, já tinha uma criança gritando. Vizinha, me ajuda, amiguinho, amiguinho, me ajuda. Aí o meu marido abriu a porta do fundo e tinha uma criança lá no quintal, caída. Ficou do telhado. Segundo a GCM, Anderson Gomes está afastado da Guarda Civil Metropolitana para Tratamento de Saúde. A arma usada no crime, um revólver calibre .38, também não pertence à Guarda Civil. Segundo os vizinhos, o casal mudou para essa casa há pouco tempo, recentemente. Mas as brigas, desde que eles mudaram para cá, eram constantes, quase que diárias. No dia mesmo da tragédia, a confusão começou cedo. E toda vez que eles brigavam, quebravam praticamente a casa toda. Ela quebrava os pratos, tudo, tudo, chutava essas portas e falava para ele assim, vem em mim, me bate, me bate, que eu vou chamar a Lei Maria da Penha. Ela era muito nervosa. E ele, calma, calma. O corpo da mulher foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal. Por enquanto, nenhum parente apareceu por aqui. A informação que temos é que Caroline não tem nenhum familiar que mora aqui no estado de Goiás. Todos são de Macapá e estão vindo de lá, aqui para a capital, para fazer o reconhecimento do corpo. O GCM Anderson Gomes Pupim continua internado no Hospital de Urgências de Goiânia. Segundo o último boletim médico, Anderson está internado na carceragem do hospital. Ele respira sem a ajuda de aparelhos e o estado de saúde dele é estável.